Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Ae! Não vou lá, não vou ver se é muita dieta, não pula, não a gema de sua gosta de pesquisa Vai no jeito do outro lado, eu não sei, se tem tanto de um pedaço, a juventude, eu não sei se é Olha o seu papel, eu sou eu, do tubo legal, porra, parecem de um estrangeiro, dividindo a jogo Na fuga, não pudeu, se liga, não beijar, eu não vou pra nada, chegando na cara, eu não sei se é Ok, eu sou querido, eu vou lá, não tente sugerir Ae, 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 a E vocês um tem, ele vem, faz duas pernas, só que tá faltando, tem fé. E vocês um tem, ele vem, faz duas pernas, só que tá faltando, tem fé. E vocês um tem, ele vem, faz duas pernas, só que tá faltando, tem fé. E vocês um tem, ele vem, faz duas pernas, só que tá faltando, tem fé. E vocês um tem, ele vem, faz duas pernas, só que tá faltando, tem fé. E vocês um tem, ele vem, faz duas pernas, só que tá faltando, tem fé. E vocês um tem, ele vem, faz duas pernas. E aí E aí E aí